Música Fala pessoal, beleza? Ah, Franz Rezende, como viram aí no início do vídeo, hoje o vídeo é sobre impermeabilização. Impermeabilização é um ponto muito importante na obra e eu vou te explicar que as três formas de impermeabilização que eu vou te apresentar, apenas duas podem ser revestidas. Uma não é apta para receber piso revestimento sobre ela. Então fica ligado aí, depois da vinheta eu vou te falar tudo sobre os três tipos de impermeabilização. Música É isso aí mesmo pessoal, como vocês viram, são três tipos de impermeabilização nesse vídeo. Duas podem receber assentamento de piso revestimento sobre eles e uma não pode. E eu vou explicar para vocês porquê. Primeiro, no início do vídeo pessoal, vocês viram aqui a abertura. Esse tipo de impermeabilização é uma impermeabilização com impermeabilizante cementício, né? Aquele pó cinza e aquele líquido branco nós colocamos dentro de um recipiente, batemos com o motedor até ele ficar homogêneo, né? E aplicamos primeira demão, segunda demão cruzada, terceira demão. Esse tipo de impermeabilização é a mais comum em obras onde haverá pisos revestimentos em áreas molhadas, banheiros, lavanderias, cozinhas, etc. Esse tipo de impermeabilizante é o mais usado e ele tem, na Quartzolite tem vários tipos de impermeabilizantes cementícios. Tec Plus, Tec Plus Lastique, entre outros, que são adequados para impermeabilização de áreas molhadas, até mesmo em piscinas, beleza? Então o primeiro desses três tipos de impermeabilizantes que eu vou apresentar para vocês nesse vídeo, o primeiro é da introdução, que é o de base cementícia. O segundo, pessoal, são aquelas mantas líquidas, né? O pessoal gosta muito, é muito prático, né? Você destampa ali, só dá uma mexida para ele homogenizar bem e você vem com o rolo ali aplicando como você mover agora. Viu aí? É muito prático usar esse tipo de manta líquida, pessoal, e a Quartzolite tem essas duas linhas. Só que um tipo de manta líquida pode receber revestimento sobre ele, que é o Super Manta Líquida Quartzolite. Esse você pode, depois de aplicado e curado, você pode aplicar revestimentos, pisos, revestimentos porcelanato sobre ele, usando as argamassas adequadas para esse fim. Está tudo no site da Quartzolite, depois é só dar uma olhada lá. Mas a manta líquida normal, ela é uma manta líquida emborrachada e ela é própria para ficar exposta aos intempéries do tempo mesmo. Então, ela não é para receber revestimentos. Então, se você quer praticidade na hora de impermeabilizar, usar uma manta líquida, se você vai, nesse espaço em que você vai usar a manta líquida, você for receber revestimentos porcelanato, revestimento cerâmico, qualquer tipo de piso, você tem que aplicar a Super Manta Líquida, beleza? Todas essas informações que eu acabei de passar para vocês, pessoal, eu aprendi num curso que a Quartzolite tem sobre impermeabilização. Quer fazer parte desse curso? Então, eu convido você a se cadastrar no Parceiro da Construção. O Parceiro da Construção é um site, um app da Sangoban, em que, dentro desse app, você vai ter cursos variados. Entre eles, o curso de impermeabilização. O passo a passo é esse aqui, ó. Aqui, pessoal, é super simples. É só entrar no Parceiros da Construção, clique em entrar. Aí, você vai fazer seu login, claro, eu já fiz o meu. E aqui, pessoal, tem várias dicas aqui, ó, vários cursos. É só clicar aí na área Cursos. Você vai ver aqui uma série de cursos, ó. Seja um especialista em impermeabilização, foi o curso que eu escolhi. E, assim que você clica, aparecem as videoaulas. Você clica em assistir, vai fazendo o passo a passo, em aula por aula, aprendendo tudo o que você precisa sobre impermeabilização. O curso é muito prático, tá? E o Parceiros da Construção, ele tem vários cursos. Impermeabilização é um deles, você também tem curso sobre argamassas e muito mais. Então, pessoal, entra aí e se cadastra no Parceiros da Construção. Viu aí, pessoal? Muito prático, é só entrar, se cadastrar, escolher o curso que você quer, clicar, assistir. São várias aulas explicando tanto a parte teórica e técnica do produto, como também a instalação prática, a aplicação prática, como os trechos que foram vistos nesse vídeo aqui, são tirados de dentro desse curso, claro, com a autorização da Quarto Solite. Então, pessoal, quer aprender tudo sobre impermeabilizante? Faz o curso da Quarto Solite dentro do app Parceiro da Construção. Também tem cursos lá sobre argamassas e rejuntes, sobre draw-all e muito mais. Então, você que é pedreiro, azulejista, encanador, gesseiro ou qualquer área da Construção Civil, quer aprender muito mais sobre materiais e métodos de aplicação, entra no Parceiro da Construção, cadastre-se e façam os cursos gratuitamente, beleza? Valeu, pessoal, mais uma vez, curtam, compartilhem os vídeos, deixem os comentários e, claro, se cadastrem no app para fazer os cursos da Sangoban, beleza? É gratuito, você não vai perder nada e só vai aumentar o nível de conhecimento que você tem sobre o seu ramo de atividade Construção Civil, beleza? Valeu, pessoal, fui! Transcrição e Legendasismo